Reconhecer no outro um irmão. Esse é um dos objetivos dos participantes da Missão Deoniana 2016 em Barretos. Estes jovens abdicam do período das férias de janeiro para poder se dedicar nesse trabalho de evangelização. Eu também trabalho e graças a Deus eu consegui conversar com eles e eles também tiveram a consciência do trabalho, em que também já é o segundo ano que eu faço, e me liberou nesse período. Então eu aproveitei alguns dias para descansar, é necessário, mas o mais importante, aquilo que mais me impulsiona, eram as missões, nem mesmo as viagens e nem o descanso em casa, eram mais as missões. Então é isso, eu já vim no ano passado e esse ano eu estou retornando novamente porque eu gosto, gosto muito do trabalho e eu acho que é o mínimo que eu posso fazer nesse período. Chegaram jovens, cerca de 101 jovens, para fazerem essas visitas aqui na paróquia São João Batista de Barretos II. São jovens missionários que vêm das paróquias de Unianas, do Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, e estão agora nessa terceira e última etapa aqui em Barretos. Ano que vem já vão fazer a missão no Paraná. E estão de novo visitando as famílias, e além dessas visitas que eles fazem, casa a casa, rua por rua, eles também na parte da noite sempre tem alguma celebração, todos os dias tem alguma programação ao longo dessa semana. A prática da evangelização é adotada por diferentes religiões, que entendem que o propósito é levar a palavra de Deus a todos. A evangelização está escrita lá em Marcos 16,16. A gente tem que arrebanhar as almas para Jesus. Evangelizar é obrigação nossa. Nós temos que fazer isso. São muitas pessoas que estão carentes de Cristo. Participante das três edições da missão em Barretos, Danilo sente-se bem acolhido e ressalta a importância do preparo espiritual para a pregação. Então é o terceiro ano que nós viemos, que nós fazemos esse trabalho de visitas às casas, levando um pouco da palavra de Deus, levando um pouco de conforto também. E sempre somos muito bem acolhidos pelas famílias que nos recebem, elas abrem as portas. Então é um trabalho muito bom, um trabalho muito bonito, um trabalho muito gratificante esse que a gente faz. Então a gente convida a todos para participar com a gente durante essa semana, para estar recebendo os missionários. Os missionários estão identificados com a camisa azul da MDJ, estão com crachás, então recebam. Vai ser um momento muito bonito, um momento de evangelização e também um momento de partilha entre os missionários e entre as famílias. Para a Cássia, não há limitações que a impeçam de colaborar neste trabalho. Serve muito de exemplo. Eu falo para todo mundo, que eu não gosto de ser exemplo para ninguém. Tipo, eu me considero como uma pessoa normal, mas acabo sendo por causa justamente da minha condição. Mas o povo é muito receptivo, eu não encontro barreiras para entrar em casa das pessoas. Às vezes eles ficam um pouco preocupados comigo, mas isso eu acabo levando de letra mesmo. E para você não há barreiras para poder levar a palavra de Deus? Não. Como diz o nosso fundador, é preciso ir ao povo. E eu estou aqui para fazer isso. Independente de quem venha, de como eu esteja, eu tenho que ir ao encontro do povo. Em dias onde a maioria das pessoas vivem verdadeiras turbulências, a intenção é falar ao coração. Então quem estiver nos vendo também pode se inteirar dessa programação e participar conosco. E se você é uma das famílias que está residindo na área da paróquia São João Batista, ali na comunidade de São José, Dom Bosco, Alberto Moreira, abra a porta, é Jesus que quer entrar. Ele mesmo disse, Deus é amor, Deus é misericórdia e quer tocar o seu coração.